As cartas de dias de ser deduzida, a acusação contra Fernando Valente há um dado que pode ser crucial no caso de Mónica Silva. Uma carta identificada e registrada terá sido enviada à tia da desaparecida, garantindo que o corpo está num depósito de água em Cuba, no Alentejo. Esta carta, segundo a Filomena Silva, já está na posse da Polícia Judiciária e ao que parece não é especificado qual o poço ou depósito de água que foi então onde terá sido depositado o corpo de Mónica Silva. Ora, Filomena Silva, a tia de Mónica, garantiu então que recebeu esta carta que foi deixada na caixa do Correio, na sua morada em Pardilhó, no Conselho de Estarreja, na última sexta-feira, mas que só leu, só terá lido então esta carta no sábado, no último sábado, que diz que o corpo de Mónica Silva pode ter sido depositado aqui em Cuba, como já disse, no Alentejo. De acordo então com a tia da mulher desaparecida, da Mortosa, a 3 de outubro passado, a suposta pessoa que assina o documento, que assina esta carta, explica que é de Lisboa e que terá vindo aqui passar uns dias de férias a Cuba e ouviu algumas pessoas daqui, populares, a contar que na madrugada de 3 para 4 de outubro, por volta das 5 horas da manhã, foi vista então uma carrinha branca semelhante a uma que pertence aos Valente, junto a um depósito de água perto desta propriedade onde nos encontramos, que é da família Valente. Nós estivemos em Cuba durante toda a manhã, que fica a cerca de 5 quilómetros daqui onde nos encontramos e com quem falámos ninguém sabe da tal carrinha nem do tal depósito ou desta história que esta pessoa terá relatado em carta ou por carta a Filomena Silva. A tia de Mónica Silva garante que leu a carta no último sábado, domingo ligou à Polícia Judiciária e na segunda-feira os inspectores terão ido então lá em casa buscar o documento que, ao que parece, estava assinado e com contacto telefónico. Mas será que a Polícia Judiciária deu credibilidade a esta carta? O Linha Aberta confirmou junto da Polícia Judiciária que aqui os inspectores de Aveiro, apoiados pela GNR local, bateram toda a propriedade da família Valente, incluindo poços e depósitos de água, a 16 de novembro passado, um dia após a detenção de Fernando Valente na Mortosa. A maior dúvida para a Polícia Judiciária é de facto porque é que só agora é que esta suposta pessoa que assina a carta descobriu a morada de Filomena Silva e mandou esta carta quando poderia ter ido diretamente às autoridades contar exatamente o que ouviu aqui.